É extremamente importante para a Câmara, a Câmara dar um salto na frente, desde que nós chegarmos aqui como presidente da Câmara, a gente tem uma preocupação muito grande de estar dialogando com a cidade e estar dialogando com as pessoas da cidade. Isso é muito importante, nós tivemos várias reuniões até chegar a Dr. Mali, nós conversamos com ele, e aí teve ele a iniciativa de vir à Câmara Municipal de João Pessoa, uma vez que ele já tinha procurado outras instituições legislativas no Brasil, inclusive o próprio Congresso Nacional, e não conseguiu implantar. E essa nos dá a oportunidade de que a gente possa exatamente implantar aqui na cidade de João Pessoa. Esse aplicativo vai ser extremamente importante para a gente poder dialogar com a cidade e dialogar com as pessoas da cidade, aquelas pessoas que desejam exatamente apresentar o seu projeto de iniciativa popular. Isso é muito importante, porque a Câmara tem que estar onde o povo está, a gente tem que estar mais próximo das pessoas. Então isso foi muito importante para a Câmara e com certeza vai servir de modelo para o Brasil. Mas para que esse diálogo aconteça, vai existir algum funcionário acompanhando, monitorando e dialogando com a população? Sim, não tenho dúvida, nós vamos ter já exatamente uma comissão, Essa comissão vai receber toda essa demanda e assim que nós tivermos já números de assinaturas coletadas, de imediato será encaminhado às comissões necessárias para que ele passe normalmente, como qualquer outro projeto nosso, de iniciativa do vereador. Então ele vai passar por todas as comissões, inclusive o cidadão ou a cidadã da cidade que apresenta o projeto também pode já nos encaminhar também, a defesa daquele projeto, via rede social também. Presidente, o que foi determinante para a escolha da Câmara Municipal, desde uma pessoa, para ser pioneira na implantação desse projeto? Dialogar com a cidade, ter respeito ao cidadão, ter respeito às pessoas, saber que a Câmara deu um salto na frente, inclusive foi pioneira na época do vereador Fernando Milanês e que o vereador Bizerra foi o autor dessa matéria, eu já estava aqui também, quando aboli o voto secreto nessa casa lá há 15 anos atrás. Então hoje nós estamos dando esse mesmo salto na frente, procurando se comunicar e procurando trazer a transparência no dia a dia da casa.